Música Olá, boa noite no ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A produção industrial cresceu 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2017, a indústria brasileira registrou aumento de 1,5%. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, 14 dos 16 ramos pesquisados apresentaram resultados positivos em agosto deste ano. Os destaques são a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias e também o setor de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal. E um dos setores da indústria que prevê crescimento em 2017 é o de brinquedos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, o setor deve crescer 10% em 2017. E com o Dia das Crianças chegando, a expectativa de venda aumenta. Mas os pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de escolher os presentes. Para a segurança, é importante que os brinquedos tenham o selo do Inmetro. Os detalhes você confere na reportagem de Natália Mello. Na casa da Alessandra, além de festinha no Dia das Crianças, em outubro também tem gente fazendo aniversário. A lista de presentes para a filha, que vai fazer 6 anos, é grande. E o cuidado na hora de escolher, também. Eu sei que tem a categoria da idade, procuro ver se o brinquedo tem um selo, porque aí tem a segurança toda do brinquedo, desde o tempo de bebezinha, para peças que poderiam soltar, que a gente tem o maior cuidado, porque a criança bota na boca. Agora ela já está um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho mais tranquila. Mas eu sempre procuro ver a faixa etária, se atende a faixa etária dela, se tem o selo bonitinho. O selo bonitinho, mencionado por Alessandra, é do Inmetro. É ele que atesta a qualidade e a segurança do brinquedo. Porque ele passou por uma série de testes de estar próprio, para chegar à casa da criança para brincar. Acho que todo mundo se preocupa com a segurança do seu filho, né? A atenção deve ser redobrada para os brinquedos da moda. Produtos como este, por exemplo, também devem conter o selo. E não são recomendados para crianças menores de 6 anos. O selo do Inmetro representa que aquele brinquedo passou por um processo de certificação e sofreu ensaios, como avaliação de toxicidade do material, risco de choque elétrico em caso de produtos elétricos, inflamabilidade nas partes de tecido, se ele possui bordas cortantes, se ele possui partes pequenas em caso de queda ou para crianças pequenas. Luciane lembra por que é importante que os pais procurem comprar os brinquedos no mercado formal. Em caso de necessidade, os responsáveis pela compra do brinquedo vão conseguir rastrear a procedência desse brinquedo. E ainda sobre as crianças, um canal com dicas importantes para ajudar os pais no processo de desenvolvimento dos filhos foi lançado pelo governo federal. Esse é o Vida da Criança. O site traz orientações de especialistas sobre saúde, educação, cuidados básicos, estímulo ao desenvolvimento e casos especiais. Toda semana, um novo vídeo vai estar disponível no canal. Quem quiser ficar por dentro das novidades, pode acessar o site vidadacrianças.gov.br Em São Paulo, na última segunda-feira, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre a função social dos avanços tecnológicos e disse que o país vive um novo momento, com retomada do crescimento econômico e geração de empregos. Temer participou da abertura do mais importante evento de tecnologia da informação da América Latina. Uma transformação esperada há muito tempo. Assim, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, definiu o momento vivido pelo Brasil, com a entrada em operação da TV digital, a migração das rádios AM para a FM e o lançamento do primeiro satélite geoestacionário do país. O que, segundo Kassab, põe o Brasil na vanguarda da tecnologia de telecomunicações no mundo. Ainda hoje iniciando 4G, mas agora já falando em 5G, falando em internet das coisas, o Brasil não é mais causatário. O Brasil é protagonista. Nós vamos ter a internet 5G simultaneamente com qualquer outro país do mundo. O Brasil cada vez mais se iguala em termos de tecnologia, em termos de formação dos seus quadros. Gilberto Kassab acompanhou o presidente Michel Temer na abertura do maior encontro de tecnologia da informação, internet e telecomunicações da América Latina. Para o presidente, os avanços tecnológicos têm uma função não só econômica, mas também social. Fomos verificar, acompanhar o lançamento deste satélite geoestacionário. Nós tivemos as informações de que a esta altura, com este satélite, lá na floresta amazônica, onde quer que esteja, as pessoas terão acesso à banda larga. Esta é a ideia fundamental. De modo que tem, este avanço tecnológico, uma função social extraordinária. Segundo Michel Temer, o governo trabalha para colocar o Brasil no século XXI, não só do ponto de vista tecnológico, mas também no da gestão pública e na modernização das regras estruturais do país. Algo que tem alcançado com as mudanças já aprovadas, como o limite dos gastos públicos, as reformas do ensino médio e trabalhista e também com as que ainda estão por vir, como a da Previdência e a tributária. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque é evidente que os dados da Previdência, que geram um déficit extraordinário, estão pautados por este período em que o homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje ele vive 80 ou mais anos. Daqui a pouco, viverá 140 anos. Então é preciso fazer reformulações permanentes do sistema previdenciário. E nós vamos fazê-la. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou o bom desempenho alcançado pela agropecuária, que utiliza mapeamento por satélite para explicar como os avanços da tecnologia de telecomunicações colaboram com o crescimento econômico. Meirelles disse ainda que o Brasil já está num ritmo de recuperação sólido, com aumento da produção de veículos, retomada do emprego e projeções de crescimento de 0,7% neste ano. Sinais que mostram que se as reformas continuarem a ser aprovadas, a economia nos dará grandes surpresas. Retomada da atividade, a geração de postos de trabalho, a queda na inflação e na taxa de juros, estão aqui para ficar. Nós vamos ver que este ciclo de crescimento será talvez o mais longo que vivenciamos nos últimos tempos, talvez na última década ou mais. Surpresas que já começam a aparecer. Uma delas, a melhora da taxa de ocupação no último trimestre, divulgada pelo IBGE e celebrada pelo presidente Michel Temer. Estou falando das carteiras assinadas e do trabalho informal. Pessoas que estavam desocupadas, hoje 1 milhão e 300 mil estão ocupadas. Então nós estamos, como disse o Meirelles, num ritmo de ascensão muito grande. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.